Que nem o, como é que é, ó, a piada, cês gravaram, ou cês viram porque eu não vou fazer de novo, né? Como é que é, o Piratas do Caribe, olha lá que eu... Vai lá, mano, velho. Que nem o, como é que é, o Piratas do Caribe, olha lá que eu vou fazer de novo, né? Que nem o, como é que é, o Piratas do Caribe, olha lá que eu vou fazer de novo, né? Que nem o, como é que é, o Piratas do Caribe, olha lá que eu vou fazer de novo, né? Que nem o, como é que é, o Piratas do Caribe, olha lá que eu vou fazer de novo, né? Que nem o, como é que é, o Piratas do Caribe, olha lá que eu vou fazer de novo, né? Oh, baby I'm blind Oh yeah mama Oh yeah mama Oh yeah Oh yeah Oh yeah Mama No denying No denying No denying All I see Is that the ground As the sun burns the ground, I know That my eyes are in the sand As I stand this way in the air Put a vine, put a vine, I'll be I'm living in the rain, I'm living in the rain I'm living in the rain, I'm living in the rain I'm living in the rain, I'm looking at the flames Yeah, I'll ruth and the trees Brighteninger, maybe in the summer moon I will die again E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí